Música Sou vídeo em casa Sou vídeo em casa Música Salve de casa Estão fazendo umas manobras? Catando Yes De casa a fulgur Toma aí, toma aí Coloca isso aí dentro da sua Táxi Salve de casa Afei Música Tudo certo, rapaz? Tá corno Obrigado, né? Fuguetão da NASA aqui, ó Mostra aí pra nós Lá cru Tu sabe o jeito, né? Como é que tá a selfie aí, firma? Tudo bem, eu tô joia Tudo da hora? Beleza, puro Só não tem um bom dia aí, firma Bate aí Bate aí então pra confirmar, fechar as energias aqui, ó É pra bater aqui, ó Pra bater aqui, ó Mas faz uma foto aí Faz uma foto aí Não tá acostumado com esse tipo de coisa Faz uma foto em mim aí, então, pô Você me assustou aí, pô Desculpa, cara Não era intenção, né? Tá ligado? Não, que isso, ó Sacané Tem que bater aqui, bate foto aí Foi Fui Fui, manda lá no de casa, lá De casa Fiby New model Meu model Ó Foguetão Danado E melhor Vamos lançar um comercial com esse shape aí? Maple Ai, ai, ai Falou Falou Ei, CB, vamos lançar um comercial aí? Comercialzão Associa, cara, tá pra lá, ó Pô, toma atitude, mano, Gui Fala direito, porra Comercial, vai sair o comercial da NASA ou não? Calçuz, você porra nenhuma não, Calçuz Vai Meu, cara, demite esse cara aí, sim Tô brincando, ó Vai sair o bagulho, se vai tá no jeito, hein Produzido pela condizida de RC, junto com o mano, Rabi E, ó E aí, pô, tá? Tá bom, toma o que você perguntando, né? Só vamos 15 e conto, mas vale a pena, eu gostei 15 e conto pra dar essa merda, falei Tá caro, ele tá caro? Fala Menino caro Ah, não achei caro não, mano Vim de patinhas, eu paguei nada Pega os viados, garoto Ô lugar Certo, família Vamos trabalhar pro de casa full aí, ó Também pros episódios, né? Como não? Porra, aí é vida, hein? Ela baixou Caralho, aí é vida, hein, RJ? Satisfação total tá aqui, hein? Vamos produzir o máximo que a gente puder Viver bastante também Daquele nosso modelo, né? Sabe o jeito? Dá o papo Certo, rapaz Colamos o Rio de Janeiro aí, ó Junto com o Leandrinho Os moleque da CB CB Gang aí, ó Vamos fazer qual, mano? Vamos misturar essas imagens aí? Vamos Então, ó É o seguinte Quer conferir como que é o trampo lá? Vai no canal de casa Link na descrição Tá disponível aqui no e-card também Se inscreve lá E dá um check lá Que esse vídeo aqui também Vai tá lá no canal dele Da forma dele Da forma de edição dele Da expressão dele Então é isso, mano De casa LB Skate CB Gang É nóis Junto, rapaz Nuk Skate pra todo mundo aí, ó Nóis LB Skate Valeu, Leandrinho Agradece, mano Se inscreve no canal de casa, caralho Chega aí junto, rapaziada Skate bogeia, por amor, porra Ó, novidades Lixa de casa Não, peraí que você vai botar esse saco Vai de novo, de novo Vou fazer mais animado Que eu tô Certo, Gui? Ó, pera Calma, caralho Vou preparar aqui agora Fazer um peixinho aqui E aí, certinho? Calma, porra Vai, vai de novo Vai Certo, Gui? Tudo certo Ô, lugarzinho Ó, lixa de casa full Já tá no site, rapaziada Fortaleza, corre completo aí Do vídeo Ano que vem já tá bomba Ih, e o cuponzinho Qual que é do cupom? Ah, 10% de desconto, né De casa De casa pra rua e pra RJ E depois Manobrar então, Gui? Por favor, né? Certo, rapazi? Conexão RJ, SC Em breve você confere o vídeo aí, ó Pesado Aguarda Tamo aí, ó Mano, tô fazendo umas fotinha aí, ó Junto com a Crio CB Gang Mó da hora as fotos aí, ó Essas que vocês tão vendo no episódio aí, ó Agora vão trabalhar um pouquinho mais Aí, o Mano Gui tá lá do outro lado Filmando uma pro full Barsotti tá fortalecendo na imagem Nós trabalhando aí, ó Tamo junto Obrigado Yes Caralho, mano Deu certo, mano Que isso, mano Caralho, mano Yes, de casa full Mano, o Bobby foi lá em cima, ó Yes Quente, quente Quente, quente, full Kegs De casa full Vai quebrar, vai quebrar Vai quebrar o marmo aí Você pega o sete central, fica maluco Quer ser preso Mas o sete central vinha aí Vai ao divididor Tá vendo? Agora o administrador passou lá O cara tá lá Vai descer pra vir pra lá Não, tá certo, pô Tá certo Não, não Mas vai sair fora, pô Tá certo Vamos sair fora, firma Pô, desculpa aí, firma Obrigado pela compreensão Você deixou voltar lá antes Vamos aí, vamos aí, mano Ixi Passou o segurança, falou um monte Logo veio o administrador da parada, mano Cabecinha branca ali, cabeça de cotonete ali O algodão doce Logo falou um monte Ah, mano, já era, Gui Felizmente, mano Caralho, mano, Gui caiu em cima de vários Dá um salve nele ali Foda, Gui Os caras ficam em choque, mano Sei lá, mano, o cara de administrador ali, mano Cabreiro, mano Segue o David Olha como nós está tudo bem alimentado, tudo certinho Trabalhou Vai estar trabalhando E aí, mano, Gui Tudo certo, quero trabalhar ali Com certeza Se os velhinhos deixassem ainda E aí, meu irmão E aí, meu irmão E aí, meu irmão Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O Gui vai trabalhar um pouquinho pro de casa furra. Um bocadinho é essa. Até amanhã, mano. Mais tarde eu passo mais e mais. Tamo junto, Gui. Da hora. Valeu, mano. Até amanhã. Agradece hoje, Pio, mano. Tamo junto. Valeu, cachorro. Corre, cachorro. Gui, agradece hoje também, mano. Tô junto. Tamo junto. Nois, Leandrinho. Chega. Chega, mano. Só o pó. Chega. Só o pó. Vamos à praia. Mano, vizinho, né, mano. É nois, Mauá. Agradece hoje, hein. Próximos dias é gravação de casa furra. E aí, ó. Não vai querer fazer o... Ah... Salve de casa, de casa, de casa, de casa, de casa, de casa, de casa. Certo, família. Salve família, conexão RJ, Tsc. Fazer umas fotos pro DZika. Em breve vocês conferirem. É de casa, mano. De casa, mano. De casa, mano. DZika. Eu não gravei. Deu a Zika, deu a Zika. Tamo aí, ó. Fazer umas fotos aí pro DZ... Foi mal, eu quero é de novo. Ó, galo. Novidade. lixa de casa não parei que você tá achando saco de novo animado caralho quase voe mano a rua se você não tem o tipo como fala o hábito o hábito isso boa se você não faz aqui você não vai fazer lá na patagônia entendeu o preço não pega ninguém no chão